Felipe, por que é importante dar crédito aos outros? Por que é importante dar crédito aos outros, cara? Às vezes a gente tem que explicar isso, se a gente pensar sem a rigor. Às vezes a gente tem que explicar, mas a gente não precisaria explicar. Só que na universidade não é trabalhado isso, em muitas situações. Nas universidades, essa questão de dar crédito ao autor, em geral, é trabalhar de uma maneira muito punitivista, que é aquilo. Você tem que dar crédito ao autor, porque senão você está plagiado. Então, se discute muito a importância de dar crédito ao autor para você não cometer plágio. Ou seja, você explica a importância pela ação que você quer evitar, que é o plágio. Na minha visão, nunca fez muito sentido explicar por que é importante dar crédito ao autor para você não cometer plágio. Então, vou tentar aqui ajudar de outras maneiras. Primeiro, é óbvio, você dar crédito ao autor pela honestidade acadêmica. Afinal, a ideia não é tua, o trecho não é teu, os dados não são seus, e é importante você dar crédito. Você homenagear de alguma maneira a pessoa que produziu aquele trecho, aquela ideia, aquele dado. E você homenageia dando crédito a essa pessoa. Só que, Arthur, você sabe, produção acadêmica, o programa de produção acadêmica é para ajudar a galera. E aí, no programa de produção acadêmica, eu até aprofundo mais. Eu vou falar isso, que em geral eu falo só para a galera lá, mas é porque, sabe, a gente tem que ajudar o pessoal também aqui. Quando você dá crédito às ideias que você está utilizando, aos trechos que você está utilizando, você torna o seu conteúdo mais crível. Por quê? É como se você demonstrasse que está bem acompanhado, entendeu? Ó, estou bem acompanhado, tem esse autor aqui que falou isso, tem aquele autor ali que falou aquilo, tem aquele autor que falou isso. Então, dar crédito é, inclusive, um dos componentes da escrita persuasiva que eu ensino lá no PPA. Por quê? Porque você demonstra que está bem acompanhado. E ao demonstrar que está bem acompanhado, dependendo da companhia, o que você faz? Você, na verdade, está reforçando o seu conteúdo daquele artigo, daquele texto que você está fazendo. Quando você dá crédito também, você demonstra a relevância do tópico. Sabe? Olha só, essa discussão aqui não sou só eu que estou fazendo, não. É o fulano, o Beltrano, não sei quem, não sei o que lá, e pá, 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 pá. Ou seja, você está mostrando que o estado da arte é relevantíssimo para aquela discussão que você está apresentando. É, assim, é muito importante para a discussão. Porque você está mostrando outras pessoas que também estão trabalhando aquele tema. E uma última coisa também, quando você dá crédito, em termos de motivo, importância, para além desse punitivismo, é você também possibilitar, dar a chance ao leitor dele prosseguir no caminho dele de estudo sobre aquele tema. Sabe? Se você citou lá bonitinho a bibliografia e tal, não sei o que, você está dando a chance para o leitor de, ó, seguir em frente. Agora eu vou ler o fulano, o Beltrano, vou entender mais sobre o tema. Por quê? Porque você deu um caminho para ele, um norte para ele. Quando você chega lá no teu artigo e você não referenciou ninguém, não só é um problema ético, se você fez isso voluntariamente, mas é um problema também de você não ajudar o seu leitor a seguir nessa jornada de conhecimento sobre aquele assunto. Ou seja, meu irmão, tem que fazer um negócio certinho. Isso só contribui, inclusive, para a autoridade acadêmica. E aí E aí